No meu cangosa e meu amigo Quando eu vim de Pernambuco, passei pela Bahia Na Bahia, na tomada do fome, pra brincarilhar Passei um ano parado sem trabalhar E pra não morrer de fome, precisei de me rezar No meu papado e meu amigo De quem monta meia, do que o baiano me negou na boca No meu papado e meu amigo De quem monta meia, do que o baiano me negou na boca Um baiano inteligente e conversa me falou Que um baiano morreu de raiva, do que o baiano matou E se matou, matou com toda razão Um baiano que mata outro, não vai nem na detecção Todo baiano é sabido, me grita com o escador Cantar samba, dançar bem, todos eles são doutor Diz que até Fijo nasceu lá em Salvador E um baiano com pena levou pra casa e criou No meu papado e meu amigo De quem monta meia, do que o baiano me negou na boca Um baiano inteligente e conversa me falou Que um baiano morreu de raiva, do que o baiano matou E se matou, matou com toda razão Um baiano que mata outro, não vai nem na detecção No meu papado e meu amigo De quem monta meia, do que o baiano me negou na boca Todo paiano é sabido, medita conquistador Conta samba, dança bem, pois eles são doutor Diz que até Cristo nasceu lá em Salvador E um paiano com pena levou pra casa e criou Todo paiano é sabido, medita conquistador Todo é capaz de meu amigo, ninguém gosta Meia dúzia de paiano, medita conquistador E um paiano comenta do César do paiano É de geladeira de valeu, é de geladeira de valeu Água, tá com o outro, ninguém amava